Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E estamos nesse capítulo 9, em que Leão Denis nos fala sobre as condições de experimentação. E ele está nos falando sobre a questão da suspeição. Por quê? Existe fraude, existe. Tem médium que fralda, tem. E aí eu acho muito lúcida a colocação de Leão Denis, quando ele analisa tal qual Kardec, gente, os prós e os contras. Porque a gente muitas vezes se envolve no entusiasmo fanático, que a gente acaba fazendo um desserviço à doutrina espírita. Então, como ciência de observação, as questões têm que ser observadas. E vamos ver os prós e os contras. A gente precisa ver isso. Mas ele vai colocando, todavia, a suspeição não deve ser levada até o ponto de impor ao fenômeno condições que o tornam impossível. Como no caso do doutor Ferrou e dos professores Montesperiê, visando a leitura à distância através das placas de vidro. A interposição desse corpo, criando um obstáculo intransponível para a ação do médium, fazia dessa experiência o meio adequado que consistiria num objetivo de controle e inundar com uma luz intensa a câmara escura de um fotógrafo no decorrer de suas operações. A ignorância das causas em ação e das condições nas quais elas se manifestam, explica os frequentes insucessos daqueles mesmos que, acreditando dar lição aos outros, apenas consegue demonstrar a insuficiência das regras de sua própria ciência, quando querem aplicá-la a essa ordem de pesquisa. Então, gente, se a gente pensar bem, na verdade, quando eu coloco essas provas intransponíveis ou questões de adivinhação, tudo isso, eu estou acreditando que o fenômeno espírito está na ordem do maravilhoso e do sobrenatural, que na verdade ele não está. Percebemos como é que a gente cria embaraços. Por que a gente faz isso? Porque a gente não conhece as leis. E aí, não conhecendo as leis, eu acabo criando, assim, uma situação altamente problemática, altamente desestabilizadora, altamente, vamos dizer assim, contra, anticientífico, pela minha falta de entendimento. E aí, ele vai, né, é trazendo o seguinte, que é a ignorância das causas e das condições. Quer dizer, se eu não souber, e aí Kardec é belíssimo quando ele diz, o primeiro movimento que eu tenho que fazer é, crês que és um espírito, que existe em si mesmo um espírito, é o primeiro ponto. E aí, quando ele fala nas causas ou nos meios de convencimento, ele diz que antes da criatura se tornar espírita, é necessário que ela se torne espiritualista. E o que é o espiritualista? É aquele que cria na sobrevivência da alma. E aí a doutrina espírita, ela vai nos trazer as condições desta mesma sobrevivência. Dá para entender, meus queridos, e a gente vai batendo essa tecla para todos sempre. Por que é que nas nossas casas espíritas, antes de nós nos aventurarmos ao fenômeno espírita, nos é aconselhado a frequência ao estudo? Deu para entender? Porque é o estudo que vai dar para todos nós essa base de entendimento. Mas eu sabe, em que terreno eu estou pisando? É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma viagem, uma viagem planejada. E vamos pensar na mediunidade como um evento planejado em nossas vidas. Em André Luiz, nos mensageiros, a gente tem bem essa orientação. E algumas questões, orientações que a gente tem no encontro de medicina espiritual, que até a semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais, lá no Leão Denim, que Inácio Bittencourt é um dos, é o mentor do encontro, ele fala o seguinte, ele falou uma vez através do Altivo há muito tempo, e eu nunca mais esqueço, que a mediunidade, ela não é imposta, porque a mediunidade vai exigir do médium alguns sacrifícios, é sacrificial, e Deus não impõe sacrifício a ninguém. Quer dizer, na verdade, e aí a gente lembra muito do querido Paulo Nagai, quando ele nos fala, é no mínimo pedida, no máximo suplicada. É isso. Então, é um projeto, né? E aí eu vinha falando da viagem. Se a gente vai para um local estranho, o que a gente procura saber? Qual é a temperatura que está? Como é que as pessoas se comportam? É muito interessante. É certa feita, numa atividade, foi num congresso, até assim, em que a gente foi fazer o estudo, né? E aí, a gente ficou, para conhecer aquela, aquela determinada cidade. E como era uma cidade, de região dos lagos, por ali, né? A gente achou assim, ah, bem, então é tudo bem descontraído, tudo isso. E aí, no momento, em que saímos, para comer uma pizza, era um ditardinho, um anoitecer e tudo, antes da gente pegar a volta, né? As pessoas avisaram, elas já haviam avisado. Olha, aqui é muito interessante. As pessoas, quando vão ao shopping, ou à batizaria, para a praça de alimentação, elas não vão, como no rio, assim, de sandália, de qualquer jeito, as pessoas vão arrumadas. Olha só. Eu soube disso antes. E aí, naquele momento, né? Eu tinha trazido uma roupa arrumada. Para quê? Para ir ali naquele local, para fazer uma refeição, uma refeição simples, uma pizza, tudo isso. Mas é o olhado, é um momento de encontro social. Cidade pequena, é um momento de encontro social. Então, no encontro social, as pessoas não vão de uma forma descontraída. Então, a gente vai conhecendo os hábitos, o clima, o jeito, né? A conversa. A gente viu assim, olha, a conversa é uma conversa dentro de um tom, assim, mais ou menos formal. Até porque, naquele momento, a gente representava a doutrina espírita, né? A gente estava falando de doutrina espírita. Então, as pessoas, é alguém que vem de fora para falar da doutrina. Então, a gente vai tendo todo uma, percebendo que há leis, e a partir daí, norteando o comportamento. A mediunidade, a mesma coisa. Nós vamos entrar num território que é o contato com os amigos espirituais. O contato com o chamado mundo invisível. E, a partir daí, eu vou ver o quê? Que existem leis. Existem leis. Existe modo de se comportar. Tudo isso, eu vou ter que saber através do estudo. daí, as casas nos oferecerem essa oportunidade para a gente não transpor as regras. E aí, eu vou ter muitas dificuldades, vou ter decepções, e vou falar que é por causa da casa, que é por causa do... até dos espíritos, que é por causa do médium, e, na verdade, é por causa do meu desconhecimento do processo. E ele começa, continua dizendo assim, Leão Deni, além disso, o espírito de suspeição e malevolência com o qual envolvem o médium atrai as entidades inferiores que se comprasem com a desordem e impele o suizite, que aí é o caso médium, a atos fraudulentos. E aqui, ele está falando uma coisa muito interessante. Gente, olha só, suspeição e malevolência que a gente lança para o médium, isso aí vai atrair o quê? As entidades inferiores que se comprasem com a desordem e vai levar a criatura a atos fraudulentos. Eu acho que esta expressão resolve, esclarece muitas situações que a gente vive. Por quê? Eu começo a duvidar do médium. Eu tenho esse direito? Eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Tenho direito. Mas eu tenho que saber que essa suspeita que eu tenho, essa malevolência, essa maledicência em torno do médium, é claro que não vai atrair bons espíritos. Gente, eu não clima. Olha a influência do meio que está lá no livro dos médiums. eu não vou atrair bons espíritos com esse tipo de sentimento, com esse tipo de comportamento. Então, eu vou atrair espíritos o quê? Olha só, inferiores que se comprasem com a desordem. Então, são espíritos que gostam de suspeitar, que gostam da maledicência, que gostam dessa fala indevida. e a partir daí, vai impedir o médium a atos fraudulentos. E eu sei que tem gente pensando assim, ah, mas aí, ele vai entrar nessa se ele quiser. Com toda certeza, qualquer um de nós vai acatar a obsessão se quiser. Não tenho a dúvida. Mas eu pergunto, e seria interessante que nós nos indagássemos, quantas vezes nós nos vimos assediados e tivemos que recorrer à casa espírita, ao socorro da casa espírita, para nos desemparassarmos daquela situação, visto que sozinhos nós não tivemos essa competência. Quantas vezes, meus amigos, através do nosso nome, sendo colocado nas caixinhas de socorro, através das nossas rogativas, da nossa frequência, às reuniões, através do passe, através da água fluidificada, através da prece, como aconteceu com a gente isso? E como ainda acontece com a gente isso? Por que, então, eu vou achar que o médium, esse ser sobrenatural, o hiperespecial, que não está sujeito a ser assediado? E nesse assédio, ele acabar fraudando. É isso, gente. Quando eu começo a olhar o outro como irmão, o outro como trabalhador, é uma situação. Isso não quer dizer que eu vá acatar tudo aquilo que venha através do médium que está passando por esse momento. Mas se o médium está passando por um momento de dificuldade, a minha questão não é envolvê-lo na suspeição e na malevolência, mas orar a Jesus por ele. Porque muitas vezes é um momento difícil. Mas vamos pensar nos outros momentos felizes que aquele médium teve, no serviço que ele já prestou. Então é isso, meus amigos, que ele fala, quando esses elementos fazem erupção num grupo, o melhor partido a tomar é de suspender a sessão. então a maledicência, a suspeição, a malevolência, então no grupo suspende a sessão mediúnica. E vai fazer o que? Acabou a reunião mediúnica, vamos estudar, vamos orar. E ele diz, é sobretudo nesse caso, que a presença e os avisos de um espírito guia são de grande ajuda, e aquele que estando deles privados entregam-se a experiência expõe-se a grave decepções. E aí é isso, a gente não deve se aventurar à atividade mediúnica sem a orientação segura de um guia que ao longo, não é porque se apresenta com o nome de guia, mas que ao longo do tempo ele deu prova de ser um servidor de Jesus. É isso que vai dar confiabilidade. Então, amigo, nós estamos aqui por as ondas amadas, amadas, da Rádio de Janeiro, desses seus 50 anos, desse Jubileu de Ouro, do programa Conversando Sobre a Mediunidade. Nesse momento, nós estamos trabalhando o capítulo nono da obra No Invisível, que fala de Leão Deni, que fala sobre as condições de experimentação. Experimentação, desculpa. e ele nos diz assim, o médium é um instrumento delicado, um reservatório de forças que não se renovam indefinidamente e que é preciso utilizar com moderação. E é o cuidado que a gente tem sempre com os companheiros que, às vezes, iniciando no trabalho da mediunidade, a criatura fica muito eufórica e ela quer experimentar de manhã, de tarde, de noite, e ela quer fazer reunião assim, 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 e ele fala assim, vamos lá, estabelece um roteiro de disciplina. Pensa como é que a sua vida vai se encaixar nessa atividade mediúnica. Vamos ver os protocolos? A gente tem na casa de Leão Deni e em muitas outras casas, a gente sabe que é assim, o médium, ele deve estar envolvido numa atividade de estudo, quer dizer, estudar. ele deve, além da atividade mediúnica, ele ser voluntário numa outra tarefa, seja na tarefa doutrinária, seja na tarefa do serviço social, é necessário esse serviço, por quê? A gente já falou em outros momentos aqui, é a tal retaguarda do médium, ele está ligado à casa. Mas, além disso, se ele faz parte de uma reunião privativa, de trabalho mediúnico, ele deve participar de uma reunião pública da casa, que é essa forma dele estar interligado, dele estar sintonizado com a coluna de espírito de diretora da casa. Então, ele vai ter que ver isso. Será que eu tenho condições de atender esses pré-requisitos? Porque aí, muitas vezes, é melhor que se fique numa única tarefa, mas se realize com segurança, atendendo a essa orientação dos espíritos guias, do que a gente entrar nas múltiplas atividades e acabando, atropelando as questões. Porque esse instrumento delicado, essas forças, a força mediúnica, ela tem que ser bem orientada, bem utilizada, meus amigos. E ele continua dizendo, os espíritos esclarecidos, os experimentadores sérios, cuidadosos com a saúde dos sujets, dos médios, sabem parar aos primeiros sintomas de esgotamento. E muitas vezes, o médium fica esgotado e ao longo do tempo, as pessoas vão usando a atividade mediúnica como se fosse algo que não iria acabar nunca. E muitas vezes até, meus amigos, o usuário da mediunidade faz isso. Ah, mas é só uma vez, mas é só mais uma mensagem, mas é só mais uma palestra, mas é só uma vez, assim, é só, sem pensar que a criatura e a mediunidade com Jesus, ela tem essa orientação, nenhum de nós, nenhum médium vive da mediunidade, embora a mediunidade seja a vida na nossa vida, o médium tem a sua atividade profissional, o médium tem a sua atividade familiar e ele tem que equilibrar esses aspectos todos. Até o próprio médium, que tem um mandato mediúnico, que tem essa missão, ele vai ter que equilibrar, porque ele não vai ficar 24 horas no exercício extensivo da mediunidade, embora ele seja 24 horas médium, mas ele vai ter o seu momento dos cuidados e das suas questões pessoais. E aí, é esse limite que, às vezes, o médium tem dificuldade de dar, muitos de nós temos dificuldade de dar, é um não, ah, não vai dar para fazer, nessa hora não dá, nessa hora eu tenho um cuidado com a família, nesse momento, ah, mas uma vez, uma vezinha só, porque assim, é uma vezinha só para o solicitante, mas não vai ser uma vezinha só para o médico que está em tarefa, porque ele tem as outras tarefas, e principalmente, meus queridos, o que a gente muitas vezes cai, e cai mesmo, é que a gente começa a atropelar a nossa atividade, atividade, que é a, vamos dizer assim, a atividade orientada dentro da casa, atividade regular, em função das exceções, e daqui a pouco a gente está atendendo só as exceções, sem tempo, para a atividade regular, mas a gente tem muito cuidado com isso. Então, vamos fazer a nossa atividade regular, é uma vez por semana na casa espírita, né, atividade privativa, uma vez por semana a reunião pública, uma vez por semana o meu trabalho voluntário, seja em que área for. A partir daí, o tempo que eu tiver disponível, que sobrar, eu encaminharei para outras atividades, isso é a questão da nossa saúde, porque senão eu vou dizer que eu fiquei doente por causa da mediunidade, não foi isso, eu fiquei doente por causa do meu descuido que me levou ao esgotamento. E ele continua dizendo, os espíritos levianos e enganadores que afluem para reuniões mal dirigidas, onde não reina a harmonia nem a elevação de pensamentos, têm menos escrúpulos, sendo vistos por pesquisadores inexperientes, eles não temerão em ultrapassar as forças do médium para produzir fenômenos sem interesse e até para mistificar os assistentes. São esses espíritos, gente, que vêm muitas vezes contra a própria causa doutrinária, percebemos? Contra a própria visão de Jesus ao próprio objetivo do exercício da mediunidade, ao próprio exercício, objetivo da doutrina espírita do planeta. Então, eles se miscunham ali. E aí vão produzir fenômenos sem interesse e até para mistificar os assistentes, muitas vezes falando assuntos que não têm nada a ver com a nossa posição enquanto espíritos imortais, que não têm nada a ver para o crescimento daquele grupo ou para a orientação daquele próprio médium. Trata aqueles assuntos, a curiosidade, as questões mundanas, tudo isso pode acontecer. E aí a gente vê o insucesso, o fracasso daquele momento. E ele continua nos falando assim, quase sempre causas, forças, influências diversas. interferem nas experiências, às vezes até, elas se contrariam e se combatem. Daí uma certa confusão, uma mistura de verdadeiro e de falso, de coisas evidentes e duvidosas que nem sempre é fácil de distinguir. então, ele fala causas, forças, influências diversas que interferem nas experiências. E aí a causa, muitas vezes, gente, o trabalho aparece, se apresenta mal, porque começou mal. qual foi a causa, qual foi o objetivo? E é interessante que a casa espírita, o grupo mediúnico, tenha sempre em mente os seus objetivos e esses objetivos, eles têm que ser repetidos, replicados, explicados para os novos que chegam, porque muitas vezes o trabalho já existe há trocentos anos. E aí quem já está no trabalho há mais tempo não passa para quem está chegando as orientações. E nesse momento as deturpações podem ocorrer não por maldade, mas porque as pessoas ignoram as finalidades daquela tarefa, ignoram porque que tal ou qual procedimento é tomado. Como é que surgiu isso? Então, essa passagem, essa orientação, ela é fundamental para a saúde da atividade mediúnica. Quais são as forças que interferem nessa tarefa? Quais são as forças? Quais são as influências que estão aí? Podem haver influências contrárias? Podem. Como? Como é que isso acontece? E se começam a haver as influências contrárias, tudo isso, como é que a gente pode fazer para restabelecer a paz, para restabelecer o equilíbrio, para retomar o objetivo daquela tarefa? Porque senão, meus queridos, começa a haver uma mistura do verdadeiro e do falso, de coisas evidentes e de coisas duvidosas que Leão Denis fala que nem sempre é fácil de distinguir, porque a gente sabe que o espírito por ser um obsessor, um mistificador, ele não é menos inteligente, ele não é menos sagaz do que nós e muitas vezes essas influênciações, elas são cautelosamente ou criteriosamente organizadas, vendo o que? os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades, as nossas zonas de desconforto, então prestemos muita atenção, meus amigos, a fidelidade a Jesus, a fidelidade a doutrina espírita e a fidelidade a tarefa em que estamos engajados, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia, programa Conversando sobre mediunidade.